Saudações, eu sou o Android nesse vídeo e eu vou fazer mais alguns filmes que geraram polêmica. A playlist estará na descrição, assim quem deu a sugestão também estará na descrição. Chega em relação a isso aí, vamos lá. Thanatomorfose. A história é basicamente de uma menina que ela vai perder a virgindade com seu namorado, só que o que ela não sabe é que o namorado acabou contaminando ela com uma bactéria antropofágica. Então ela vai começando a ter seus membros apodrecidos aos poucos, porque a bactéria vai consumindo cada vez mais o corpo dela e ela vai sofrendo de um modo agonizante. O filme gerou muita polêmica porque ele tem várias cenas de body horror, em que o corpo da personagem começa a ficar podre, começa a cair coisas, e não é um processo rápido, porque o filme não tem pressa, é um processo lento, gradual, que nos dá bastante agonia. Puts, basicamente conta a história de meninas de 11 anos, lembre-se que elas só têm 11 anos, vestem roupas coladas, ficam em posições eróticas e sexys, e fazem danças igualmente eróticas. O filme gerou muita polêmica por tentar sexualizar meninas de 11 anos, além de promover a pornografia e exploração infantil. Só que, na minha opinião sincera, eu não assisti o filme, mas eu tenho a impressão que eles queriam criticar. A indústria acaba objetificando as meninas, principalmente para elas conseguirem fome e chamar a atenção do público mais velho, mas isso não tira o fato de que ainda são meninas de 11 anos sendo sexualizadas. Última Tentação de Cristo. Basicamente é um filme que conta a história de Jesus, só que diferente de muitos filmes de Jesus, Jesus não é retratado como essa figura santificada e inatingível. Pelo contrário, esse Jesus é bem mais humano, ele tem falhas, ele tem receios, ele tem seus medos, tanto que na cena quando ele é crucificado, ele pensa em desistir de tudo, casar e ter filhos com Maria Madalena e morrer em paz na velhice. Então, foi especificamente essa cena que irritou muitos cristãos, acusando o filme de heresia. Só que o grande lance é que o diretor não quis ofender a comunidade cristã, tanto que ele é um cristão fervoroso. Ele queria mostrar uma reeleitura de Jesus, porque querendo ou não, Jesus é sempre retratado como uma figura santificada, elevada, que não se deixou levar pelos prazeres do plano terreno, e que não tinha nenhum medo ou receio. Agora esse Jesus, não, ele mostra que ele era tão humano quanto nós, e eu pelo menos consigo me identificar, porque ao mesmo tempo que ele teve medo e receio, ele ainda encarou seu destino. Saló, ou 120 Dias de Sodoma. Esse filme é extremamente polêmico só em seu enredo, em que basicamente um montão de jovens são capturados por líderes fascistas que querem fazer todos os seus prazeres, estuprando os jovens e passando por alguns ciclos. O primeiro ciclo é o do sexo, em que literalmente os jovens serão estuprados. O segundo ciclo é da coprofagia, que são contadas histórias envolvendo diarreias astronômicas de homéricas, e eles são obrigados a comer fezes. E o terceiro ciclo é o ciclo da punição, em que basicamente aqueles que não se comportarem ou não cumprirem os objetivos dos dois ciclos anteriores serão assassinados. E é sério galera, só pelo enredo você já percebe como polêmico chocante deve ser esse filme, mas talvez ele seja um pouco lento para as gerações atuais, e o mais sinistro disso tudo é que o filme deveria ter uma sequência, só que o diretor foi assassinado. Pretty Baby, basicamente acompanha a história de um fotógrafo que frequenta um bordel, e acaba se relacionando com uma menina de 12 anos, de uma das prostitutas do local. E então a menina acaba se apaixonando e perdendo sua inocência com o fotógrafo, e tenta ficar com ele. Galera, eu não preciso nem explicar porque que esse filme foi polêmico. Ele foi acusado de mostrar exploração infantil, e tinha diversas cenas envolvendo menores nus. L. Pois é galera, o filme da Netflix, como se não bastasse a sua polêmica de diversas cenas de sangue, violência, possessões demoníacas, e até cenas perturbadoras, ganhou a fama de ser amaldiçoado, porque muitas pessoas que afirmam que assistiram o filme se sentiram mal, vomitaram, tiveram náusea, tonteira, chegaram a desmaiar, e dentre outras coisas terríveis. E outras até sentiram presenças demoníacas por causa da aura sinistra. Borat, considerada uma das melhores comédias de todos os tempos, Borat se envolveu em algumas polêmicas bizarras por causa do politicamente correto, como por exemplo, há uma cena em que Borat acaba fazendo comentários racistas para um grupo de afro-americanos, ele tem diversas, diversas piadas machistas, e o pior de tudo, é que os personagens que aparecem nas cenas não eram atores nem figurantes, pelo contrário, eram pessoas reais que não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. E o filme tem alguns trechos em que o Borat fica trolando esses figurantes, entre muitas aspas, e isso gerou bastante processo, além de uso indevido de imagem. Outra coisa que é muito debatível é a cena em que o Borat tenta sequestrar a atriz Pamela Anderson, e ela sabia disso? Não, ela não sabia disso, e ele literalmente tenta colocá-la num saco. Guinea Pig, baseado em uma obra de mesmo nome, Guinea Pig conta diversas histórias, anedotas de puro sangue, tortura, e dentre coisas bizarras. Essas cenas chegaram a ser tão reais, que o próprio Charlie Sheen relatou ao próprio FBI para que investigassem o caso de ser acusado de um snuff movie, só que o FBI parou com as investigações quando tiveram acesso ao making of. A coisa mais bizarra foi que as cópias de Guinea Pig estavam na casa do assassino Otaku. Se você tiver curiosidade e não se impressiona facilmente, não sente tanto medo, pesquisa depois quem foi esse assassino Otaku. Cão Andaluz, considerado o melhor representante do surrealismo no cinema, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Salvador Dalí, um dos pilares do surrealismo, ele é considerado um filme completamente bizarro, porque ele não tem uma ordem cronológica por ser fortemente baseado no subconsciente, o reino onírico e o inconsciente do ser humano. Sem falar que existe uma cena específica em que uma mulher tem seu olho cortado por uma lâmina de barbear e ela não expressa nenhuma emoção. Tudo bem que era um olho de boa e não gerou tanta polêmica na época, mas muita gente afirma que esse filme se passa na cabeça de um assassino, mas aí já é teoria, não tem nada a ver com polêmica. Aniversário macabro. A protagonista está fazendo aniversário e para isso, ela decide ir a um show de rock juntamente com sua amiga. Então elas acabam parando numa espécie de posto para comprar maconha, só que o grande problema é que uma gangue acaba fazendo elas de escravas sexuais e começa a torturar elas de diferentes formas possíveis. Como se não pudesse piorar, elas são levadas à floresta, são estupradas mais uma vez e depois são mortas. Então a gangue precisa de um lugar para descansar e vão numa casa que mal sabem que são os pais da garota que eles assassinaram e eles vão fazer justiça com as próprias mãos. O filme gerou muita polêmica porque ele tinha várias e várias e várias cenas de tortura, de estupro e até algumas que tiveram que ser cortadas para o filme não ser banido. Talvez você hoje em dia não goste, ache que é um filme muito lento, que é muito nhenhénhé, mas fique sabendo que ele foi um marco porque ele foi um dos primeiros, se não o primeiro filme do gênero Rape e Revenge. Vai estar na descrição o que é Rape e Revenge caso você não saiba. E uma curiosidade rápida é que o diretor é nada mais ou menos que Wes Craven, o mesmo diretor de Pânico e A Hora do Pesadelo. Tanto que um dos membros da gangue, o chefe, para ser mais específico, se chama Kruger. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões de que vídeo você quer ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o André e digo tchau.